Márcio, você poderia nos contar a história do gato fantasma? O que eu vou contar pra vocês é uma história real. Aqui no Open Maker, tinha uma época que eu ficava trabalhando ali no fundo, na salinha do aquário. E eu ouvia alguns miados de fundo, qualquer horário, de dia, à noite. E eu sempre pensava que se tratava de um gato que o vizinho talvez tinha comprado. Muitas vezes esse miado parecia estar dentro do Open Maker. E assim começa a história do gato fantasma. Certo dia, depois de semanas, ouvindo esses miados e batidas que pareciam sendo a janela do Open Maker, eu resolvi dar uma investigada nesse negócio. Então eu entrei naquela portinha que a gente costuma chamar de casa do monstro. E eu não tive coragem de ir muito pra frente, então eu só dei uma espiada. Eu vi que não tinha nada, não tinha movimento de nada. Então eu simplesmente recuei e voltei. O tempo continuou a se passar. Semanas adiante, esses miados continuavam a aparecer. E tinha horas que ele me assustava e eu corria pra ver se eu achava o gato. E eu não encontrava nada, absolutamente nada. E nem de onde esse miado vinha, né? Porque não parecia ser depois do muro do vizinho. E num certo dia, a Miriam, que morava aqui em cima do Open Maker, decidiu dormir aqui no salão à noite pra ver se ela conseguia investigar melhor da onde vinha esses barulhos. E ela veio aqui dormir com a Nick, né? Que é a cachorrinha preta. E a Miriam contou que quando ela estava no meio da madrugada, ela ouviu uma partida muito forte na janela. Que tanto ela quanto a Nick pularam da cama e elas foram correndo pra tentar descobrir de onde era e também não acharam nada. E foi aí que num dia que eu ouvi o miado de novo durante o dia, eu resolvi de uma vez por todas tentar achar uma solução pra esse caso. Então eu peguei meu celular e fui até a casa do monstro. E decidi ir até o final pra tentar achar qual que era a causa desse miado. E foi assim que eu me deparei com os olhos do gato ali no fundo da casa do monstro. E eu fui atrás dele, só que eu não vi mais ele. Então eu imagino que ele saiu do Open Maker. Foi aí que eu lembrei que 40 dias antes tinha acontecido que um gato tinha entrado aqui no Open Maker. Pra eu dar uma lição nele, eu acabei fechando o Open Maker e deixando ele aqui. Ele acabou entrando realmente lá na casa do monstro. Eu deixei ele trancado por um tempo, mas depois eu abri a porta pra ele sair. Existia uma pessoa que trabalhava aqui em casa. E ela fazendo a limpeza, percebendo que a porta estava aberta, ela acabou fechando e trancou esse gato, provavelmente logo na sequência de quando tinha aberto pra ele fugir. E ele acabou ficando 40 dias e 40 noites. Não sei exatamente quantos dias foram. Agora, como ele sobreviveu, eu não sei. A minha teoria para poder explicar como o gato sobreviveu por 40 dias e 40 noites dentro da casa do monstro, é que ele tenha se alimentado de pequenos insetos e tomado água dos encanamentos de lá. Caso você tenha uma teoria sobre o que aconteceu, deixe ela nos comentários. Caso você tenha uma história, conte para a gente. Deixe o seu like se gostou do vídeo e se inscreva no canal. Tchau! 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 Obrigado.